Tentar perceber os desafios da internacionalização no ensino superior foi o objectivo da sessão de debate, dia 28, na ULP. Para haver internacionalização é preciso conhecer o terreno, conhecer os mercados, as reações, as culturas, etc., para podermos adaptar aos meios locais onde vamos agir. Os maiores desafios da internacionalização é justamente nós conseguirmos, por um lado, demonstrar que somos universidade apetecível aos estudantes estrangeiros, mas, por outro lado, também convencermos os nossos estudantes e os nossos professores e o nosso corpo docente a quererem estar lá fora. Foram introduzidos temas como a necessidade de uma universidade se tornar atrativa para estudantes estrangeiros, através da exploração do novo estatuto de estudante internacional. É uma forma de nós irmos buscar estudantes indianos, chineses, tailandeses, enfim, conforme que era, além fronteiras e além Europa, e criando um regime diferenciado, não privilegiado, mas diferenciado, que faz com que estes estudantes também não entrem em concorrência direta com os estudantes que tentam aceder ao ensino superior através do regime geral. Portanto, é mais um passo que se tenta dar para tentar explicar aquilo que se passa, aquilo que se deve fazer, aquilo que se pode fazer e as novidades legislativas para esse efeito. Uma oportunidade de discutir um tema pertinente numa altura em que as instituições de ensino têm cada vez mais dificuldade em cativar estudantes. Ou nós somos grandes, e para sermos grandes temos que estar numa cena internacional, ou somos pequenos e vêm outros colonizar-nos. Portanto, se a gente quer independência e autonomia, inevitavelmente temos que ir ocupar outros territórios. Portugal sempre fez isso através dos séculos, portanto não devemos admirar-nos de que essa verdade se mantenha. Obrigado. Obrigado.